Item 14, processo 48.500, 22.02.2014.95. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Eletrificação Rural da região de Itapecerica da Serra, em face do AI 435TN-2.453 de 2013, da Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de irregularidades econômico-financeiras identificadas na permissionária. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Mediante o alto de infração 435, lavrado em 7 de janeiro de 2014, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo aplicou a Cooperativa Seres Multa de R$ 32.950,06. A penalidade foi aplicada em razão da constatação de irregularidades econômicas-financeiras, mais especificamente das seguintes não conformidades. Não observância aos critérios definidos na nota técnica 115 da SFF para a realização do repasse do ônus relativo ao PIS, PASEP e COFINS aos consumidores. N3. Descumprimento da subcláusula segunda da cláusula décima do contrato de permissão número 5, por não observar o seu prazo fixado para a troca de ativos. E a terceira não conformidade identificada pela Agência Estadual de São Paulo foi a N4, ausência de cobertura de seguro dos bens e instalações essenciais das garantias e a confiabilidade do sistema elétrico de distribuição. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas pelo auto de infração 435. Então, multa que totaliza R$ 32.950,06. Inconformada, a Seres protocolou recurso administrativo contra o auto de infração, o qual, em juízo de reconsideração, foi parcialmente provido pela diretoria colegiada da Agência Estadual, a SESP, com a conversão da multa aplicada à NC2 em advertência e a consequente redução da multa final para R$ 24.270. Para atender ao procedimento determinado por esta diretoria colegiada, a SESP remeteu os autos do processo para apreciação superior por esta agência. Em 5 de maio de 2014, fui sorteado o relator da matéria e incitei a SFF, que é a Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL, a se manifestar. E essa o fez em 22 de maio de 2014, pela nota técnica 146, ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso da cooperativa Seres, em face do auto de infração 435.2013, da ARCESP. Está calcado em três não conformidades, essencialmente questões relativas à utilização de alíquotas de piscofins e descumprimento de cláusulas do contrato de permissão. A Procuradoria não zarou parecer sobre o assunto, mas a SFF, que fez a análise do auto de infração da ARCESP, opinou pelo provimento parcial do recurso e a Procuradoria, em face do princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos, adere a essa manifestação da SFF. Trata-se do exame do recurso administrativo interposto pelas Seres contra o auto de infração 435, lavado pela SESP, que aplicou multa por suposta irregularidade econômica e financeira. O recurso é tempestivo, Srs. Diretores, eu vou direto ao mérito quanto à não conformidade N2. Destaca-se que a SESP entendeu que a permissionária, por utilizar as alíquotas efetivas do PIS, PASEP e da COFINS, nos meses imediatamente posteriores aos de apuração, estaria ferindo os dispositivos da nota técnica 155-2005-TSFF, e para essa suposta infração foi aplicada a penalidade de advertência. Constante observado pela SFF, na nota técnica 146-2014, a conduta identificada pela agência estadual não caracteriza infração, pois não houve impugnação ou questionamento dos cálculos realizados para a apuração da alíquota efetiva das contribuições sociais. A SFF recomendou, no que se acata, o cancelamento da não conformidade. Com efeito, entende-se que o bem jurídico protegido pela infração tipificada no art. 7º, inciso 2º da Resolução 63, de 12 de maio de 2004, é a exigência de tarifa de energia elétrica na exata medida daquelas autorizadas pela ANEL. A mera aplicação das alíquotas efetivas nos meses imediatamente posteriores aos de apuração não caracteriza repasso aos consumidores de valores superiores autorizados. Adverte-se que notas técnicas não caracterizam normas setoriais. No caso, a nota técnica 115-2005 representa orientação da área técnica da ANEL e visou evitar repasse aos consumidores de valores superiores aos efetivamente suportados pelas concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica. Dessa maneira, ausente a violação ao bem jurídico protegido e diante da recomendação da própria CFF, entende-se que a não conformidade N2 deve ser cancelada. Já a não conformidade N3, que imputou a permissionária infração pelo descumprimento ao prazo de 180 dias para a negociação da aquisição da permulta ou da acessão das instalações elétricas de outras concessionárias existentes na área de permissão, destaca-se que a CFF, na nota técnica 146, recomendou o cancelamento da não conformidade N3 por considerar que a conclusão do acordo de transferência dos bens não dependia exclusivamente das séries. A resolução do impasse poderia ser decidida de ofício pela ANEL e o acordo foi finalmente obtido e anuído. Entende-se, então, que tem razão a área técnica, pois não subsistem razões suficientes para a atuação. E a terceira não conformidade, seria a N4, ela é caracterizada pela ausência de seguro dos bens e instalações essenciais à garantia e confiabilidade do sistema elétrico de distribuição. A permissionária Seres informou, com base em manifestação do respectivo responsável técnico, não possuir subestações, bens de saída, reguladores de tensão, etc., de forma que não existe nenhum bem que, caso seja avaliado ou roubado, traria transtornos e longa interrupção de energia, já que os equipamentos instalados, aí é no dizer da empresa, por nossa permissionária, possuem saldo de almoxarifado para reposição imediata. A recorrente argumentou que possuía seguro para os prédios e os veículos utilizados na prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, bem como destacou que seu comportamento era aderente à resposta apresentada pela Superintendência de Concessão, Permissão e Autorização de Transmissão e Distribuição, SCT, mediante o ofício 308, de 8 de maio de 2012, e a consulta apresentada pela Certája. A SESP considerou improcedentes os argumentos apresentados pelas séries, observa-se, todavia, que a agência estadual não apontou sequer o único equipamento que pudesse ou devesse ser considerado essencial à garantia e confiabilidade do sistema elétrico de distribuição da permissionária, e nem formou a alegação de que haveria saldo no almoxarifado para a imediata reposição dos equipamentos eventualmente avariados ou furtados. Dessa maneira, por considerar que a escolha dos equipamentos a serem cobertos por seguro é matéria e afeta a gestão da permissionária, cuja sanção depende da demonstração da ausência de razoabilidade, o que não foi feito pelo autos de infração 435, entende-se que a não conformidade N4 deve ser também cancelada. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-0002-2014-95, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela séries e no mérito dá-lhe provimento para cancelar o autos de infração 435, lavrado pela SESP. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela cooperativa de eletrificação rural na região de Itapecílica da Serra, SESP, e no mérito dá-lhe provimento para cancelar o autoinflação 435-TN-2452-2003, lavrado pela SESP. Próximo. Próximo.